Independência em Belo Horizonte, casa cheia para o jogo dos Atléticos. Aos 11 minutos do primeiro tempo, falta para o galo. Edu Lima levanta na área, Moacir sem marcação faz o primeiro do Atlético Mineiro. No segundo tempo, cruzamento da direita, na bobeira da defesa do Atlético Paranaense, o estreante Edu faz 2 a 0 para o Atlético da casa e define o placar em Belo Horizonte.